A minha cidade é a mais feliz do Brasil Vaz e Alegre é a que mais cresce em toda a região É um momento importante de aprendizado para o nosso município, para os municípios da região em cima de todas as leis, mas especialmente sobre a transição agora dos processos de licitação e é quando nasce toda e qualquer iniciativa de obra, de processo, de compra é exatamente através da licitação Se uma licitação está bem feita, todo o restante do processo com certeza será exitoso Então a gente agradece muito o tribunal e parabeniza porque trazer as informações até os municípios é fundamental para que a gente tenha a condição de fazer correto Nós que estamos na vida pública, cada vez mais precisamos dessas orientações técnicas para que a gente tenha a condição de zelar da forma correta o recurso público de investir da forma correta e de preservar os direitos de cada um dos munícipes, Vaz e Alegrense e de toda a região Então parabéns e gratidão ao tribunal por essa iniciativa Bastante alegria que a gente recebe o Tribunal de Contas hoje aqui na sede da Câmara de Vereadores A Casa do Povo Vaz e Alegrense ao lado do nosso querido prefeito Zé Helder Então agradecer ao Fabrício, ao Ricardo aqui representando todo o corpo técnico do Tribunal de Contas Parabenizar pela iniciativa desse TCE Duplo É um momento, Helder, que a gente vai aproveitar para buscar conhecimento, tirar nossas dúvidas capacitar os nossos servidores, nossos assessores e sobretudo a população que está aqui representada em vários segmentos Buscar o conhecimento para desenvolver a confiança da população em bons trabalhos, em bons projetos E entregar a ele, a toda a população, tudo aqui que ela acreditou na gente Estou aqui com o projeto do TCE Duplo Que está trazendo a Vaz e Alegre mais os municípios das zonas Tarrafas, Jutcas, Cariúz e Antonina do Norte Esse tema tão importante que é a nova lei de licitações É importante por quê? Porque agora no dia 30 de dezembro Essa nova lei vai ter vigência plena Então todos os municípios, todas as câmaras terão que estar adequados a essa nova realidade Então é uma mudança muito grande do modelo burocrático das antigas leis Para esse novo modelo que visa resultado O Tribunal de Contas, sabemos que o papel constitucional do Tribunal É fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos Mas também vimos a necessidade de orientar Por isso os tribunais hoje, através das suas escolas de contas No nosso caso, o Instituto Plácio Castelo Criou esse programa, um programa exitoso já do Tribunal Desde 2018, o programa TCE Duque E esse ano dividimos o Estado em 33 micro-regiões Vaz e Alegre é uma dessas micro-regiões E hoje estamos aqui, trazendo aqui 4 ações educacionais para o município Temas importantes, a nova lei de licitações Temas voltadas para ouvidorias, comunicação social São as assessorias de imprensa das prefeituras E também, em parceria com a UVC, nosso parceiro Também é uma temática voltada para o Legislativo Governo de Vaz e Alegre Mais para o povo Vaz e Alegre